Olá, o Educação no Ar está começando. Hoje nós vamos falar da Política Nacional de Formação de Professores, lançada pelo MEC, e da importância da alimentação adequada para o desenvolvimento dos estudantes. O Ministério da Educação vai investir cerca de 2 bilhões de reais na formação de professores. Estão previstas 80 mil vagas no Programa de Residência Pedagógica já em 2018. O último Censo da Educação, divulgado em 2016, revelou que dos mais de 2 milhões de professores da educação básica do país, cerca de 480 mil só possuem ensino médio, e mais de 6 mil apenas o ensino fundamental. 95 mil têm formação superior sem cursos de licenciatura, pouco mais de 1 milhão e 600 mil possuem formação e licenciatura, mas muitos não atuam na área. Para mudar essa realidade, o Ministério da Educação lançou a Política Nacional de Formação de Professores, que terá programa de residência pedagógica com 80 mil vagas em 2018. Para o Ministro da Educação, Mendonça Filho, situações como essa devem aprimorar a qualidade da educação no país. A boa formação dos professores tem um impacto direto dentro da sala de aula, na questão do ensino, da qualidade do ensino, e naturalmente do aprendizado das crianças e jovens nas escolas de educação básica no Brasil. A residência pedagógica é um caminho que vai justamente facilitar a amplitude do conhecimento prático do professor e a melhora da qualidade do ponto de vista de lecionar dentro da sala de aula. A residência pedagógica faz parte da modernização do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, e traz novidades, como a formação do estudante do curso de graduação, que terá estágio supervisionado, com ingresso a partir do terceiro ano da licenciatura na Escola de Educação Básica. Para a secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena de Castro, essa é uma política muito importante para melhorar o desempenho dos alunos em sala de aula e dar oportunidades iguais a todos. Todas as pesquisas nacionais e internacionais indicam que a qualidade do professor é isoladamente o fator que mais influencia a melhoria do aprendizado. Isso significa que, independente das diferenças de renda, de classe social, das desigualdades existentes, a qualidade do professor é o que mais pode nos ajudar a melhorar a qualidade da educação e melhorar a equidade do sistema no nosso país. A política também vai flexibilizar o ingresso ao ProUni em vagas de cursos de licenciatura e ampliar mestrados profissionais para professores de educação básica. Representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Undime, e do Conselho Nacional de Secretários de Educação, com sede, ressaltam que esse é o primeiro passo para uma grande mudança na educação brasileira. É um sonho de consumo dos gestores que tocam as redes de ensino, porque o professor sai da universidade e quando entra na sala de aula realmente ele não sabe o que fazer. Então, se ele estiver já no terceiro e no quarto ano trabalhando com as crianças, é um salto muito grande. Tenho certeza que essa política vai, daqui a um tempo, refletir muito nos resultados dos estudantes, das proficiências de português, de matemática e de todas as áreas do conhecimento. Hoje nós conseguimos perceber a concretização desse diálogo e, principalmente, no que diz respeito à residência pedagógica, que vai estreitar o diálogo entre as universidades e as redes de ensino, tanto municipais quanto estaduais. Isso é de relevante importância. Além disso, a formação de professores, primeira e segunda licenciaturas, e a formação de gestores vai qualificar os profissionais que atuam na educação básica do país. O programa de residência pedagógica começa a ser implementado no ano que vem e serão investidos cerca de 2 bilhões de reais. Acompanhe agora, na reportagem de Adriane Carrara, a importância da alimentação escolar para o desempenho em sala de aula e para a criação de hábitos saudáveis no futuro. Na hora do lanche, não há quem resista às comidinhas preparadas pela dona Neura. Ela é merendeira no Jardim de Infância 2 do Cruzeiro, que fica em Brasília. Hoje é dia de sopa e o cheirinho já está dando água na boca. As crianças chegam animadas. Eu gosto da comida da escola. Eu gosto mais de sopa. E quem está por trás de tudo isso sabe que não basta elaborar uma boa receita. É preciso dedicação e carinho no preparo dos alimentos. Primeiro é ter o tempero correto, que você possa usar. E segundo, também não é só cozinhar, que tudo que você faz com amor, tudo vale a pena. Principalmente quando você cuida dessas crianças aqui, que são as pessoas maravilhosas, são as crianças doces, amáveis, que eu amo de coração. No dia 21 de outubro, é comemorado o Dia Nacional da Alimentação nas Escolas. Uma data muito importante, já que as comidinhas servidas aqui são essenciais não só para o desenvolvimento dos estudantes, mas também para um melhor desempenho nas salas de aula. A boa alimentação é essencial para um bom desenvolvimento e para aprender. O cérebro precisa se alimentar também. E aí todo o corpo precisa estar bem. A gente com fome, a gente não funciona. A criança, então, que gasta muito mais energia que a gente, que pula, que escorrega, que brinca, que corre, eles precisam muito mais de alimento do que certinho, alimento equilibrado, alimentação adequada, nos horários certos, do que a gente, às vezes. A gente ainda resiste mais, nós somos mais resistentes. A criançada adora e já sabe a importância de uma boa refeição. Para crescer forte com saúde. É importante para a saúde. A nutricionista explica que comer bem nessa faixa etária faz toda a diferença na vida dessas crianças. O resultado é a criação de hábitos saudáveis no futuro. A partir do momento em que os alunos estão expostos a uma alimentação a nível social, onde não é aquela que é ofertada dentro da casa deles, eles têm que ter a formação de uma consciência crítica daquilo que eles vão ingerir ao longo da vida deles. E quanto mais cedo essa consciência começar a ser formada, com certeza, com mais naturalidade, isso vai se perpetuar ao longo da vida deles. E o governo federal tem investido cada vez mais para garantir uma boa alimentação nas escolas. Depois de sete anos sem aumento, em 2017, o orçamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE teve reajuste. Para os alunos nos ensinos fundamental e médio regular, o aumento ficou em 20%. Já para as demais modalidades, como escolas de tempo integral e pré-escola, por exemplo, o aumento médio é de 7%. Para este ano, o orçamento do PNAE é de 4,1 bilhões de reais. O programa atende todos os alunos da educação básica. São 42 milhões de estudantes, mais de 50 milhões de refeições servidas por dia. Termina aqui o Educação no Ar de hoje. Continue com a gente pelo portal e redes sociais do MEC. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho